É isso? É. É isso. Nave contra esse obigo. Caramba, mano. Porra, a... A Mar... A Mar machucou demais, né, velho? Porque o Bumbler, no final das contas, ele terminou o casamento e ele, pô, aparentemente postou lá que tá tudo certo, né? Que ele já está sem... Está limpo, né? O que mais querem de Bumbler, Tigrão? É, mano. Essa história aí, mano... É, tipo, o povo virou uma pegada triste, né? É, então... Ficou um negócio pesado, mano. Ficou, velho. Porque, tipo, não é? O cara, velho, ele caiu. Quem vai levantar, dar a mão, estender a mão pro Bumbler, velho? Alguém tem que estender, velho. G3X Bumbler? Cara. Olha. Tchau, tchau.